Terminou o outubro rosa, agora é a vez do novembro azul, o mês dedicado ao combate do câncer de próstata. Um dos principais desafios quando o assunto é a saúde do homem, que aliás ganha um reforço importante hoje. O Hospital do Homem na zona norte de São Paulo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou o serviço nesta manhã e quem acompanhou foi a Adriana Simil. O Hospital do Homem, ele visa a cardiologia, coração e próstata. Todo sábado nós temos 21 ames abertos para atender os homens.